depois do horário estabelecido lá, perdeu, perdeu. Certo? Não foi computada a nota. Então, tem umas três pessoas de algumas turmas aqui que fizeram depois do... fizeram depois do horário. Então, bom dia a todo mundo, buenos dias, certo? Aí a gente vai aqui, bom? Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Então, teve gente que pegou, não fez. Não fez. Teve gente que não fez a prova no horário determinado, então, não valeu. Certo? Teve gente que não fez porque não sei o que aconteceu. Não avisou. Então, eu peguei, botei não fez no mapa de notas. E vocês vão ser chamados à escola para fazer a prova na escola. Viu? Então, quem não fez a prova vai ser chamados pela diretora para fazer a prova na escola. Então, certo? Teve gente que fez a prova fora do horário, teve gente que não fez a prova e a diretora vai chamar você para você fazer a recuperação lá na escola. já está tudo determinado, viu? Não vai ter mais recuperação pela internet, não. A recuperação vai ser na escola. Aí, a diretora vai ligar quarta-feira, a partir de quarta-feira, ela vai estar ligando para seu pai, sua mãe, seu responsável e vai dizer se você, qual foi a sua nó, ela vai lá avisar o dia, vai ter uma relação de todas as matérias, quem fez as provas, quem deixou de fazer e quem fez fora do horário. Então, quem fez a prova fora do horário, não computou, certo? Não computou, não... Esse ano está totalmente diferente do ano passado, viu? O ano passado, podia fazer a prova, podia fazer uma repescagem e eu dei muitas chances no ano passado, porque era início da pandemia. Mas agora, nós já temos a... nós já temos a... a situação já, assim, dominada, né? Porque a gente já sabe como lidar com ela e, então, a gente já... vocês já viram que está muita coisa diferente do ano passado, viu? Então, esse ano vai ter esse negócio de repescagem, ligar para a pessoa, tal, vai fazer, não sei o quê. Então, a pessoa que não fez a prova tem aqui uma relação de um monte de gente, relação de um monte de gente, que não fez prova ou que fez prova... Repescagem. Repescagem era, era assim, você tirou uma nota baixa, aí, mandava fazer novamente para tirar uma nota maior. e muitos alunos fizeram isso e se salvaram. Então, esse ano não, esse ano tirou a nota, tirou, certo? Tirou a nota, ok, você já... você já... já tinha lá... ou esse ano já tem sua própria nota. Então, muita gente não se admire se você for chamado, viu? Para fazer a prova na escola. Porque eu vou passar as provas, de recuperação para a diretora e a diretora vai chamar vocês para quem faltou, quem não fez, né, a prova ou quem... quem não fez ou quem... ou deixou de fazer ou fez em horário horário errado. Teve gente que fez prova depois das sete horas, teve gente que fez a prova. Até as seis e cinquenta e nove eu aceitei, sete e um eu não aceitei. Então, é... é... certo? Everton. Professor. Mas Everton já está. Everton já está. Mais uma vez, eu vou explicar. As notas, eu vou enviar para a diretora quarta-feira, a partir de quarta, quinta-feira, a partir de quinta, ela vai estar chamando para você, para você, para seu pai, sua mãe, o seu responsável ir lá na escola assinar. E tem muita... e tem muita gente aqui... tem muita gente aqui que fez a prova depois do horário, teve gente que... teve gente que não fez a prova, né? Não fez o teste, não fez a prova, não fez, fez fora do horário, fez de uma hora da manhã, de onze horas da noite, de oito horas, sete horas, dezenove horas da noite, né? Sete horas da noite. Aí, não foi aceita a prova. Então, você será chamado para ir na escola fazer, vai ter um cronogramazinho lá que a diretora da Isa vai fazer, e você vai fazer a prova presencial. A diretora vai fazer, vai falar com seu pai, sua mãe, e você vai fazer lá a presencial. No nono ano, tem duas pessoas. Deixa eu ver quantas pessoas tem até agora. Duas pessoas que não fizeram as provas. Não adianta fazer mais não, viu? Porque o sistema não aceita mais não. Então, se você não fizer a prova, se você... Aliás, se você for fazer lá a prova, você vai fazer de beija, porque o sistema não aceita. aí, aqui, no sexto ano, umas duas, três pessoas. Três pessoas não fizeram as provas, nem provas, nem testes. No nono ano, são duas pessoas. No oitavo ano, são... Deixa eu ver aqui. Oitavo ano. Oitavo ano. No sétimo ano, é uma, duas, três, quatro, cinco pessoas. No oitavo ano, oitavo ano, um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, sete pessoas não fizeram as provas, ou prova ou teste, ou fizeram depois do horário. Então, não foi aceito, certo? Então, se organizem, porque a prova vai ser lá escrita com a diretora Adaísa, viu? Lembrar que as provas são de responder, não são de marcar X, viu? Quem for... É, vocês têm a facilidade de ter a tarde todinha de um... De um até... De um até as seis horas da noite, até seis e cinquenta e nove. E não fazer, fazer depois das sete horas, aí, tá. Certo? Aí, então, tanto do nono ano, tanto do oitavo, do sexto e do sete, tem pessoas que ficaram pendentes, certo? Não tem média. Aí, é... Eu só vou avaliar agora o que foi feito, é... O que foi feito lá no... no Google Sala de Aula, até a data que eu falei. Tem gente, eu vi esse fim de semana, que tava fazendo atividades do Google Sala de Aula. Aí, eu disse, oxe, esse povo tá achando que é o quê, hein? Tá fazendo de bobo o que é, porque não tá mais sendo aceito. Vai ter... Essa semana, vai ter exercício do Google Sala de Aula. Mas, até agora lá, o que tem lá, foi do primeiro bimestre, e nem... Nem tento enganar, porque lá tem... Eu tenho todas as notificações, e... É... Não... Não tá sendo válido, faz mais de 20 dias que encerraram as atividades do Google Sala de Aula. Certo? Aí, e agora, é... Segundo bimestre, a gente tá aqui já faz uma semana do segundo bimestre, e vamos... É... Ver os exercícios do segundo bimestre. Então, aí, vou começar a aula mais uma vez. Todo mundo já tá ciente que cada turma ficou com uma pessoa, duas, três, quatro, oito pessoas, nove, é... Lá no... É... É... Aí, vai ficar... É... Sem... Vai ficar fazendo as... A... Vai fazer a prova de recuperação quando você pegar e a diretora ligar, convocar você, porque se você não for, você vai ficar com a nota zero, né? A nota zero e vai ficar com só a média lá embaixo. Certo? Quem não fez as atividades do Google Sala de Aula também vai ter menos pontos na qualitativa. Quem não frequenta a aula também tem menos pontos na qualitativa. Quem não posta as fotos lá no Google Sala de Aula, quem não postou as fotos no Google Sala de Aula e não tá postando, não... Não vai ter... Não vai... Vai ter pontuação é... 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 Diminuída, certo? Porque todas essas orientações foram dadas a vocês. Viu? Então, vamos aqui... Oi, Ivone, cadê Joãozinho, hein? Ah, é aniversário dele. É aniversário dele. Eu vou abrir o grupo pra todo mundo dar os parabéns pra Joãozinho, viu? É o aniversário dele hoje, né? Quem? E Joãozinho? Isso, é o aniversário. Sim. É o que? Não escutei, não. Quem é que tá falando aí? Era o Yasmin. Vai, Yasmin ou Ravena. Fala aí. É o que? Não, professor, eu já falei, mas era eu, não. Você já me respondeu. Certo. Ingrid. Eu falo alguma coisa. Você já pode fazer as competências que tem, porque o rapaz é todo mundo. Ah, não tem nada, não pode mais nenhum, viu? Já passou faz tempo, minha filha. Faz tempo. Fez tudo. Fez tudo. Fez, Davi fez tudinho, viu? Botou tudo em dia, teve muita dificuldade, mas junto com a família dele aí, fez tudinho, bem direitinho. Ah, ele fez tudo, postou tudo. Não, pra que fazer? Você arrepender tempo. Então, falei até com as mães no fim de semana, perguntando por que o filho não fez a prova. Certo? Perguntei, tudo mais, e disse, olha só, eu não tenho mais chance não, viu? É fazer recuperação. Então, vamos lá aqui, olha. Oi? Eu fiz a prova. Não posso dizer não, depois você sabe. Aí, vou aqui, eita, apaguei aqui. Aí, vamos aqui pra aula de espanhol. Certo? Aí, é, 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 eu vi, Rafael, eu vi aí na prova também. Tem até uma pessoa aqui que respondeu com um pontinho nessa sala aqui de aula do oitavo ano, que eu sei quem é. Né? Eu sei quem é. Aí, vamos lá, então. Vamos parar de conversa no chat e agora vamos começar a aula de espanhol. eita, deixa eu ligar pra Esther. Deixa eu ligar pra Esther. Olha, Esther, ela, ela tá tendo aula pelo, pela chamada telefônica. Olha, agora, eu, eu, eu tava conversando com ela e, habitando as coisas de história. Então, quando a pessoa quer aprender e tudo mais, a pessoa vai e, é, vai e aprende. Viu? Então, aqui nós vamos, nós vamos ver aqui, certo? Tô super atrasado, eu nem tomei café ainda. Foi muita coisa da hora de manhã. Bom dia, Desculpa o atraso, é que eu tava dando aqui as orientações e eu disse que era sociologia, mas eu tava vendo aqui que a aula de espanhol faz uma semana que não tem, aí vai ser aula de espanhol, viu? Vocês tem matéria de espanhol aí? Pronto, então aí a gente vai aqui falar um pouco de espanhol. É, aqui nós temos... Mas tem uma página, Esther. É o quê? Minha matéria de espanhol tem uma página. Porque tem uma página que a gente fez um monte de coisa. Não sei, é muita coisa. É, sinal de que você não tava copiando, né? Não, eu passei. E eu passei um monte de coisa pra copiar, pra responder e pra fazer, Antôniel. Vai não. Então, já disse, os alunos... É o quê, Antôniel? Até quando tu vai ficar sem Esther? É, até quarta-feira, depois de quarta eu começo a colocar. Mas vocês têm os questionários no grupo do WhatsApp. Então, pode começar a fazer, só não postei ainda no sétimo ano, que eu vou postar quando terminar a aula. Aí eu vou postar o questionário de história pra o sétimo ano, pra fazer. porque o oitavo já tá lá, o nono também e o sexto, o sétimo ano que eu não coloquei. Certo? Aí, então, vamos aqui pra espanhol. Como eu disse a vocês, também, que eu vou aqui, tô revisando com Esté e João. já só tá salvado, né? Eu falei pra vocês que tem um... que tem gente que fez a prova, teve gente que fez a prova depois do horário, teve gente que fez a prova de madrugada, fez do outro dia. Então, tudo isso foi descartado pelo sistema da plataforma, porque eu botei no sistema da plataforma que era só de uma até as seis e cinquenta e nove. Se você postou as sete e um, sete e dois, aliás, fez a prova ou o teste sete e um, sete e dois, e três e quatro, e sete e sete, depois das sete horas, não aceita. E o professor, teve uma prova de um sim, ou desde o outro até o outro. Ah, é. Ali o sistema, ali o sistema aceitou, porque foi a prova de matemática, que foi na sexta-feira. ali eu botei a prova até as dez horas da noite. Mas também tinha de educação física, que foi até onze horas. Onze horas de quê? Educação física, estava lá. Estava lá o... Não, mas não é, mas não é, mas não é aquilo ali, não, não é naquele, não é naquilo ali, não. É, é no, é no sistema do, do formulário. É no sistema do formulário. Entendeu? ali não, onde se apresenta não. É no sistema quando você clica no formulário. Esse tempo só, e eu dava tempo de fazer, a prova todinha. Dava, e matemática é que eu deixei um pouco mais de tempo, certo? Um pouco mais de tempo para vocês fazerem, né, porque deu problema na prova lá. Certo? A prova do... Professor, tem coisa que era para responder, tipo, e só tinha alternativa A, B, C, T. É, porque aí você, aí você faria no seu caderno, postaria as fotos que vai ser corrigido pelas fotos, viu? Mas eu fiz, eu fui corrigido, eu vi no meu caderno, aí eu marquei a alternativa que estava no meu caderno. Certo, ok. aí aqui, ó, nós temos um texto com algumas pessoas, né, e aqui pergunta o texto, observas estas imagens e comenta com tus companheiros como crees que se chamam estes, certo? Estes personagens. Então, como é, como você crê que eles se chamam, né, esses personagens se chamam quem? Como é o nome desse rapaz aí? Como é o nome desses meninos aí? Como é o nome dessa moça? De onde crees que são? De onde crees que são? Então, aí a pessoa olhando aqui para eles, claro, você pode dizer, né, eles são de Argentina, de Brasil, de Uruguai, Paraguai, e etc. Aí agora nós vamos ver aqui, eu vou pedir para, eu vou pedir para Eloá ler aqui desde Tauca. Esse texto, esse texto aqui, você vai ler, e aí? E aí? Tauca. Olá a todos, me chamo Diego Sánchez, girando e lê, e lhe mando saludos a todos a todos eles. Oito, oito. Oito, oito, bem da colégio Monsenor Manuela Heideck, Tauca, estilo e especial a Pazzi e Kachi. Las quero muito a las dos, son mis mellores amigas, así, que perdoname por tudo. Suerte a las dos, Nico, Nico, F, 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 perdoname, no va a volver a pasar. Tu eres una de mis buenas amigas. Tambien quiero decir a Dani, Nico y el yo acosar a yo Josefa Victor y Josef. Que este año no vamos a olvidar nunca y odiar. Ojalá, ojalá. Pasemos muy bien el paseo de finero. Ok, então, voy a pedir para otra persona leer aquí también. Fue ótimo. Isaac, vamos aquí, oi. João, falou, Esther falou. Esté falou. Sé. Aí, leia aí para mim. Leia aí para mim. É, deixa eu ver aqui. E aí, ojalá, 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 ojalá. Oi. Oi. Ojalá, 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 Oi. Aí, Isaac, vamos ver aqui, Isaac. Você vai ler novamente, desde tal, cara. Eu vou ler, aí você presta atenção, aí depois você vai repetir, certo? No final, quando terminar, você vai repetir. Olá a todos, me chamo Diego Sanchez Girondo e lhe mando saludos a todos del 8B del Colégio Monsenhor Manuel Larinda e Talca, Chile, e em especial a Paz e Cato. Las quiero muito a las dos. São mis mejores amigas, assim que perdone-me por tudo. Suerte a las dos. Nico F., perdona-me, não vá volver a passar. Tu eres uma de mis buenas amigas. Também quero dizer-lhe a Dani, Nicole, Yene, Joaco, Zaralho, Josefa, Víctor e José, que este ano não la vamos a olvidar nunca e ojalá lo passemos muito bem no passeio do fim de ano. Ok? Então, Isaac, lê aqui para mim, Isaac, desde Talca. o professor eu vou ler sozinho, é que você não vai me ajudar, não? Vai, e depois você vai tentando sozinho para você aprender mais, aí depois eu vou junto com você. Vai ler sozinho, que você tem capacidade, que eu sei. Boa a todos, William, Diego, San, Sánchez. Tirando e lhe mando saludos a todos. É o oitavo de Bel, colégio, Monsenhor, Manuel, Larraio, de Talca, Chile, e em especial, a base, e que palavra é essa professora? Cati, é o nome de uma pessoa. E como? Cati. Cari, las quiero muchos helados, son mis mejores amigas, así que perdón, perdón, por todo, sueres e alá único. perdonar, perdoname, no va a a a pasar. Tu eres una de mis buenas amigas. Também quiero te despedir de si. Hoy Há? Sí! Sí! É. Eu passeio de vinho de ano. Passeio de vinho de ano. Muito bem. Então, olha aí, você é desenrolado, olha aí, tá vendo? Tá muito bom, viu? Aí vamos aqui, repita comigo. Olá a todos. Olá a todos. Me chamo Diego Sanches Girondo. Me chamo Diego Sanches Girondo. Girondo. Ele mando. Ele mando. Saludos. Saludos. A todos eu. A todos eu. 8B. 8B. Del Colégio. Del Colégio. Del Colégio. Del Colégio. Del. Já? Já. Del Colégio. Peraí, viu? Deixa eu silenciar aqui o WhatsApp, porque o WhatsApp ficou doido. E botou o negócio que tava picando aqui. Aí, senão, vai me confundir aqui. Então, já, ok. Pronto, pode ir. Del Colégio. Peraí. Monsenhor. Monsenhor. Manuel La Rain. Manuel La Rain. De Talca. De Talca. Chile. 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 E, em especial. E, em especial. A. A. Pais e Cati. Pais e Cati. 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 Las que. Las que. Quiero muito. Las que. Quiero muito. A las dos. A las dos. A las dos. As duas, né? A las dos. São mis mejores amigas. São mis mejores amigas. Mejores. 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 Assim que. Assim que. Perdone. Por todo. Por todo. Suerte a las dos. F. Aí. F. Nico F. Nico F. Nico F. Nico F. Perdona-me. Perdona-me. No vá a volver. No vá a volver. A passar. Tu eres una. De mis buenas amigas. Também quiero decirle. 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 Eles têm o ao contrário. Decirle. Não quero te dizer. Também quero decirle. Também quero decirle. A Dani. A Dani. Nicole. Nicole. Iene. Iene. Joaco. Aliás, Joaco, não. Roaco. 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 O J tem som de E. Roaco. Zaralho. Zaralho. Josefa. Josefa. Victor. Victor. E Rousset. E Rousset. Que este ano. Que este ano. Anho. No. No lo vamos. Como? No lo vamos. No lo vamos. A olvidar. A olvidar. Nunca. Nunca. E ojalá. E ojalá. No lo pasemos. No lo pasemos. Muy bien. Muy bien. En el paseo. En el paseo. De fin de año. De fin de año. Año. Muito bem. Vou agora pedir a tradução. Quando eu digo assim. Olá a todos. O que significa? Quem sabe dizer a tradução? Olá a todos. Muito bem. Me chamo Diego Sanchez Girondo. Me chamo Diego Sanchez Girondo. Muito bem. Ele manda saludos a todos. El 8B. manda saludos. É o que? Mandar o que? Professor, quem tem saludos? Saludos é saudações. É... Ele manda o que? É, manda tchau. Manda a todos. É, a todos do 8B. De onde? De... O 8B é de... É de onde? É de casa? É da escola. Como é o nome da escola? Como é o nome da escola? Muito bem. Onde é que fica essa escola? O 5B. Muito bem. E em especial... Em especial a... Paz e Cate. Las quiero mucho a las dos. Ele diz o que aí? Las quiero mucho a las dos. São duas meninas. Paz e Cate. Quando eu digo assim... Eu quero muito a você. Eu estou querendo dizer o quê? Eu já quase ia dizendo aqui a resposta. Mas eu quero muito as duas. Eu gosto muito das duas. Certo? Ele tem essa frase... Las quiero mucho. Quer dizer, gosto muito. Aí, no caso, das duas. Som mis mejores amigas. O que é que significa? Muito bem. Me perdoe por todo. Assim que perdone-me por todo. Me perdoe por todo. Muito bem. Ele deve ter feito alguma coisa, né? Que magoou as duas, né? Aí, ele está pedindo perdão a todos, né? Suerte a las dos. Suerte quer dizer o quê? Já é bem parecido com o português. Muito bem. Sorte as duas. Aí, ele vai agora com o Nicole. Nicole F. Perdona-me. Ele está aqui. Que tradução é essa? Perdona-me. Me perdoe. É. Não vai volver a passar. Não vai voltar a acontecer. Não vai voltar a passar de novo. Tu eres uma de mis buenas amigas. Você é uma de... Vocês são ótimas amigas. Isso. Vocês são uma das minhas melhores amigas. Ok? Também quero decir-lhe a Dani. Também quero decir-lhe. O que quer dizer isso? Também quero ver a Dani. Não. Também quero dizer a Dani, Nicole, Iene, Joaco, Zaralho, Josefa, Victor e José. Que este ano não vamos a ouvidar nunca. Que este ano... Este ano não vamos a brigar nunca. Isso. Não vamos a brigar nunca. Discutir. E ojalá lo passemos muito bem. Muito bem em o passeio de fim de ano. E ojalá, e ojalá, no sentido de Deus queira, lo passemos muito bem. E queira, Deus, lo passemos... E queira, Deus, que nós passemos muito bem. É. E nós passamos muito bem desde o final de ano. No passeio de fim de ano. Muito bem. Está certo? Aí, essa é a tradução desse texto. Aí, agora, tem a saudação. Saludos desde Peru. Lê aí para mim, Sofia. Lê aí para mim, Sofia e Alonso. Tres... Tres... E pra mim, Sofia e Alonso. Tres... Então, beijos. Aí, vamos lá, então, vamos pedir para outra pessoa ler. Alguém quer ler? Mikael, você quer ler? Hein, Mikael? Não, professor. Tá certo. Alguém do oitavo ano quer ler? Alguém do... Lê aí, Jade, por favor. Começa onde é? Começa em Saludos desde Peru. Certo. Saludos. Somos Mara, Sofia e Alexa, Dicas de Lima, Peru, e queremos mandar beijos a todos que lêem, a todos que lêem. Também aprovechamos para invitá-los a que sejam nossos amigos. O único que lêem é fazer um livro através da revista Beijos e Graças. Ok. Então, aí, quer traduzir? Vamos usar aqui traduzir comigo. É... Vamos traduzir aqui comigo. É... Saludos desde Peru. O que é que significa? Saludos, a gente já viu aqui, viu? A gente já viu aqui o que é Saludos. O que é Saludos? Aqui. Saudações. Saudações. Saudações desde Peru, né? Aí, somos Mara, Sofia e Alexa. Somos Mara, Sofia e Alexa. Três Dicas de Lima, Peru. É... Três meninas de Lima, Peru. Isso. E queremos mandar beijos a todos que lêem. Queremos mandar beijos a todos que lêem. Que lêem, tu. Tu é a revista. Eu acho que é a revista que está falando aqui. É, justamente, a revista. Também aprovechamos para invitá-los a que sejam nossos amigos. Também aprovechamos para convidá-los a serem nossos amigos. Muito bem. Lo único que tiene que hacer es escribirmos a través de la revista. É... Essa parte é uma dificuldade. Lo único... Aí, no caso, é a única... A única coisa que tem que fazer... É... É escrever... Através... Através da revista. Muito bem. Escribimos é o verbo escrever. Certo? Beijos e graças. Beijos e... Deve ser abraços, né? Deve ser beijos e abraços, viu? É a tradução mais próxima aqui. Aí, vamos aqui, vou pedir para outra pessoa ler, quem quer ler. Quer ler esse outro aí já, né? Qual? Esse de baixo, com carinho para mis amigas. Pode ser. Lê aí, então. Lê aí, então. Se de boa onda e fazá-lo bem completo. Aproveito também para mandar salutos ao Colégio Nuestra Senhora de Huerto de Quilota. Especial ao... Ocho. 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 Ocho a... Que ganhe a... Que ganhe lá a Alianza de Chile. Ok. Muito bem. Vamos aqui de novo, Isaac. Vamos aqui em Saludos desde Peru. É... 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 Certo. Leia sozinho e depois a gente vai ler junto. E depois é João Oste e o Esté, tá certo? Tá. Aí João Oste e o Esté vão só repetir o que eu falar. Tônia Alianza. Três chicas de Lima. Peruta. Peruta. E... Queremos mandar beijos a todos. Que mesmo... Que tudo... Que também... Aprovechamos para... Invitar-nos... Aqui... E... Tejo meus aqui. Bom... Único... Que... 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 Através... Que... 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 Ok. Aí leio de baixo também. Com carinho para mis amigas. Com carinho para mis amigas. É... Rô... Que... 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 que é isso. Aproveito ademais para mandar e te saludo Paulo Eres 5 4 1 2 Chego E 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 Escribimos através da revista. Beijos e graças. Com carinho para minhas amigas. Com carinho para minhas amigas. Olá. Olá. Sou Cote. Sou Cote. E primeiro quero felicitar. E primeiro quero felicitar. Quero, 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 quero. Felicitar a revista. Felicitar a revista. Por a boa. Por a boa. E entretenida. E entretenida. Que é. Que é. Aproveito. Aproveito. Ademais. Ademais. Para mandar. Estos saluditos. Estos saluditos. Para mandar. Estos saluditos. Para mandar. Estos saluditos. Estos saluditos. Muito bem. Paula. Paula. Eres super simpática. Eres super simpática. No cambies nunca. No cambies nunca. Que é. Cheio. Cheio. Sigue assim de buena. Sigue assim de buena. Buena onda. Buena onda. E passa-lo bien. Com Pepe. Pássalo bem. Com Pepe. Bien. Com Pepe. Bien. Bien. Com Pepe. Aproveito. Aproveito. Também, para mandar saludos ao colégio Nuestra Senhora del Huerto, de Quilhota, em especial em especial ao Ochoa e que ganhe la Alianza de Chile. Muito, muito bem. Agora vamos para João. João, você vai repetir aqui comigo, viu? Eu venho desde Taulca. Desde Taulca. Taulca é uma cidade, viu? Lá do Chile, tá bom? Tá. Aí vamos lá. Olá a todos. Olá a todos. Me llamo Diego Sanchez. Me llamo Diego Sanchez. Ele mando saludos. Me llamo... Ele mando saludos. Ele mando saludos. Ele mando saludos. A todos. A todos. A todos. Em. 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 E, em especial, a Paz e Cati. Las quiero mucho. A las dos. Som mis mejores amigas. Me liga aí o microfone, se não atrapalha aí, viu? Som mis mejores amigas. Som mis mejores amigas. Melhores não, mejores. Muito bem. Assim que... Assim que... Perdone-me... Perdone-me... Por todo. Por todo. Suerte a las dos. Suerte a las dos. Muito bem. Nico F. Nico F. Perdona-me. Perdona-me. No va a volver... No va a volver... A passar. A passar. Tú eres... Tú eres... Una de mis... Una de mis... Buenas amigas. Buenas amigas. También quiero... También quiero... Decirle... 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 Dersile, Dani, Nicole, Victor e José, que este ano, no louvamos, no louvamos, no louvamos. A ouvidar nunca. A ouvidar. Não, é ouvidar, O-L-V-I-D-A-R, ouvidar, nunca. E o ralar, O-L-V-I-D-A-R, o passemos muito bem. O passemos muito bem. Em o passeio. Em o passeio. De fim de ano. De fim de ano. Muito bem, agora, Esté, vamos aqui, Esté, comigo. Repete comigo, viu? Saludos desde Peru. Saludos desde Peru. Somos Mara, Sofía e Alexia. Somos Mara, Sofía e Alexia. Três chicas de Lima, Peru. Três chicas de Lima, Peru. E queremos mandar beijos. E queremos mandar beijos. A todos quienes leem tu. A todos quienes leem tu. Também, 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 aprovechamos, aprovechamos, para invirtá-los, para invirtá-los, a que sejam, a que sejam, a que sejam, nuestros amigos. O único que têm que fazer, é escrever através da revista. Besos e graças. Ok, muito bem, muito bem, João, muito bem, Esté, e muito bem, todo mundo que leu. Agora, eu vou pedir, para traduzir, essa terceira, essa terceira, esse terceiro quadradinho aqui, que eu estou mostrando, esse texto, esse terceiro texto aqui, que eu estou mostrando na tela, certo? Aí, só João e Esté, que não estão vendo, mas aí já falaram dois textos, e o terceiro, a gente já leu, mas a gente vai traduzir agora. Eu quero saber a tradução. Quando ele diz, olá, significa o quê? Olá, olá. Felicitar é dar os parabéns, viu? Então, e primeiro, quero felicitar a revista. Quero dar parabéns à... A revista. Por lo buena e entretenida que és. Ele quer felicitar a revista por quê? Ele quer felicitar a revista por quê? Não. Porque buena é bonita? Não. Buena é o quê? Boa. Você é boa. Porque ela é boa e entretenida que é. Ou entretenida quer dizer entretida, né? Aquela de entretenimento, que é divertida, que causa entretenimento. Aproveite, ou ademais, para mandar estes saluditos. Aproveite. Ainda. Para mandar. Este. Saludos é o quê? Tchau. Saudações. Então, essas saudações pequenininhas, eles chamam saluditos, né? Saudações pequenas. Aí, ele fala, Paula, eres super simpática. Paula, Paula, é super simpática. Isso. No cambies nunca. Cambies é mudar. No cambies nunca. Tchelo. Tchelo, siga assim de buena onda. Siga assim. Siga assim, né? De bom, de bom com a vida. E passa-lo bem com o Pepe. Passa. Passa, bem. Que é bem. Passa comigo. Bem com o Pepe. Aproveite também para mandar saludos. O que quer dizer esta frase? Al colégio Nuestra Senhora del Huerto de Quilhota. Al colégio Nuestra Senhora del Huerto de Quilhota. Em especial, a Uchoa. Em especial. Isso. E que ganha a Aliança de Chile. Muito bem. E que ganha a Aliança de Chile. Então, a todo mundo aí da sala que está aí, tire print, porque vocês vão copiar esses textos no caderno. no caderno, viu? Então, tira aí o print, coloca lá no grupo do WhatsApp. E... E aí a gente... Vocês vão copiar no caderno de... em espanhol. Está certo? Já tiraram o print. Pronto. Para a segunda parte aqui. Ah, é. E pode estar no grupo. Vai, tira o print aí. Já? Já? Aí, já, né? Aí, agora vamos preencher aqui. Nombre, origem, nacionalidade. Então, no número um, esse texto um aqui. Eu vou botar texto um, texto dois e texto três. Vamos aqui ver de onde eles são, certo? O nome da pessoa do texto um. Como é o nome dele? O nome dele é Diego... Sanchez. Diego Sanchez. Diego Sanchez. Muito bem. Sanchez. Da número dois. Como é o nome das pessoas? São Sara, Sofia e Alexa. Mara, Sofia e Alexa. E... A gente está preenchendo aqui esse quadrinho aqui, viu? Depois eu passo para a Esté e para a João. E o nome da terceira pessoa? É a palavra em Chile ou Corte? Corte. O nome dela é Corte. Certo? Aí, vamos aqui para a origem. E... Donde é Diego Sanchez? Chile. Ele é do Chile. Chile. Vou botar aqui. Ele é do Chile. Certo? E Mara, Sofia e Alexia. E vai no Chile também? Não. Não, não. Elas são... De... Peru. Peru. Isso. E Corte? É de onde? Chile. Chile também. Ela é... É... Del... Chile. Ok? Então, aqui, se ela é do Chile, ela é... Se é Diego Chances, ele é do Chile. Ele é, então... É chilê, certo? Chileno. Certo? Chileno. Ela... Mara, Sofia e Alexia, elas são do Peru. Elas são... Peruanas. Peruanas. E Corte, ela também é do Chile. Então, ela é chilena. Ok? Então, vocês printem aí, para escrever aí no caderno de vocês, de espanhol. Aí, viu? Segundo print, de espanhol. Agora, vamos... Vamos para as perguntas relacionadas ao texto. Deixa eu botar aqui um pouquinho mais. Aqui, um pouquinho. Oi, professor. Oi. Tem, a gente vai até 11h40. Por quê? Opa, professor. Pode ter intervalo. Não, intervalo, nada. Intervalo já teve. Vocês tiveram... Vocês tiveram 30 minutos de intervalo hoje. Nada de intervalo mais. Eloá, sua câmera está ligada. Eloá, sua câmera está ligada. Se quiser desligar, você pode. Se quiser deixar, você também deixa. É, você vai só trazer meu rosto bonito. Tá certo. Eu não estou vendo nada. Eu só estou vendo um fantasminho aqui. Três fantasmas. Eu vou abrir lá para você postar. Eu vou botar você como... Eu vou botar você, Sofia, como... Você vai botar lá... Espera só um instante. Eu vou botar lá, viu? Aí você posta, viu? Sofia, qual é a Sofia? Que tem a foto da tua mãe e teu pai, hein? É. Pronto, Sofia. Sofia, Sofia. Pronto, Sofia. Eita. Errei. Só um minutinho. Sofia. Pronto, Sofia. Aí você pode postar lá, viu? Muito bem. Ok. Oitavo ano, Rafael. Falta postar aí, viu, Rafael? Ivone, falta... Eu não sei, professor. Sim, mas tem que postar essa aí. O professor, aqui não aparece para ele postar nada. Como assim? Aqui aparece bem assim. Normalmente, os administradores podem ser acertados. Ah, tá escuro, né? Pera, pera, pera. Chegou aí? Chegou, professor, tá normal agora. Pronto. Chegou aí, ô, ô, Sofia? Peraí, Sofia. Eu botei você como administradora, Sofia. É o telefone que tem a foto da sua mãe e seu pai. Sofia. Sofia. Ai, gente, depois eu mando lá, então. Oi. Oi. Eu não entendi, não, Sofia. Repete. Eu, minha mãe, minha irmã, meu pai. Ah, eu falando que só tem teu pai e tua mãe. E tô dizendo, tá certo, professor, é essa. É porque eu deixo que tá a foto do meu filho, mas tá a foto do meu filho. É por isso que você não ia ser administradora, você não ia postar nunca, vá. Agora pode ir. Aí vamos aqui. Quem estuda em o colégio Monsenhor Manuela Raim? Diego. Diego Chances. Diego Chances. Quem quer fazer novos amigos? E aí? Quem quer fazer novos amigos? Mara, Sofia e Alexa. Isso. Mara, Sofia, Alexa. E Alexa. Certo? Qual de los chicos felicita a la revista? Kurt. Isso. Como seriam as melhores amigas de Diego? Eu acho que não é. É Nicole e Paz, e eu não sei se não. É, Paz, é, Katie e Nico, Nico F. Isso. Deve ser Nicole, né? Em a mensagem de Cotter, como tratou Sirias Buena Onda ao português? Boa onda. Boa onda. É, a vida boa, né? Segue aí de vida boa, né? Vida boa, boa onda. É, então você bota tudo isso aí, viu? Aí, Sté e João, quando eu passar a aula lá para o YouTube, aí você pode pegar a resposta e colocar aí no seu caderno, viu? É, eu, 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 eu. Tá bom. Então, tire aí o print e coloca lá no grupo do WhatsApp. Coloca aí o print no grupo. Tem que dar o print desse também, professor? É, tem que dar o print desse também. É para copiar no grupo do WhatsApp. Tem que copiar de tudinho? Tudinho, tudinho, tudinho. Vai entregar depois. Depois eu vou pedir para ver. Não, você já mandou o print. Eu vi. Só falta o print e dá a resposta de baixo, né? Já mandei outro, só vê se tem a resposta de baixo. Certo, eu vou ver se chega aqui. Rafael, tá faltando o print e dá a resposta de baixo. Essa aula é de quê? Eu vou aumentar a lei. Oi? Essa aula é de quê? É de espanhol. Professor, manda aí o print assim da parte de baixo. Nas respostas. Deixa eu ver se chega agora. Ah, ele não chegou não. Ele tá atualizando aqui. Ah, chegou agora. Chegou agora tudinho. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Ok. Aí vocês vão ter uma atividadezinha para fazer. Vocês vão colocar aí no caderno de vocês esse quadradinho aí com seu nome, nome, apelido, sobrenombre e nacionalidade. Como é, professor? Você vai colocar seu nome, seu apelido, seu sobrenombre e sua nacionalidade. Faz esse quadradinho aí. Esse quadradinho aí no caderno. Obrigada. Nada. Então, você vai fazer, tipo, uma apresentação. Esté e João. Escreve aí. Escreve aí. Fazer sua apresentação em espanhol. Professor, aí a gente tem que colocar o nosso, é? É. Mas lembrar, lembrar uma coisa. Apelido, apelido é o sobrenome. E o sobrenombre é o apelido. É o contrário lá, viu? Oi. Sim, por favor. Aí, João, coloque aí. João, Esté. Aí, na linha de baixo, você coloca nombre. Nombre é N-O-M-B-R-E. Nombre. Na parte de baixo, na outra linha. Sim, eu quero que ponha as fotos lá no grupo, viu? Do WhatsApp. Na outra linha, eu coloque aí. Apelido, com dois L's. Apelido. Oi. É para a gente postar a foto que a gente fez no grupo, é? Não, para postar a foto lá no Google Sala de Aula, viu? Ah, acabou, acabou. Tá bom? Tá certo. Ok. Aí, João e Esté, já terminaram o apelido com dois L's. Agora, vocês vão colocar sobrenombre. 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 S-O-B-R-E-N-O-M-B-R-E. Sobrenombre. Lembrar mais uma vez. Nome é o primeiro nome. Apelido é o sobrenome. E o sobrenome é o apelido. E o último, João e Esté, aí escrevem aí também, depois aí, de sobrenombre. Você escreve na próxima linha. Nacionalidade. É nacionalidade sem o R. Vai até o D, viu? Professor? Oi. Não, vai botar a sua nacionalidade. Brasileiro, uruguaio. Coloca o que você queria ser, o que você é. Então, faz. Vou botar a região para ir. Não, precisa não. Só do país. Ser brasileiro, brasileiro, brasileita, esqueci. É, uruguaio, paraguaio. A gente estudou isso aqui no início das aulas, sobre as nacionalidades. Brasileiro, uruguaio, certo? A gente viu um monte de brasileiro, panamêno, paraguaio, dominicano, certo? Colombiano, hondurenho, venezolano. Deixa eu ver aqui mais. Porto-riquenho, porto-riquenha. Boliviano, boliviana, argentino, argentina. Cubano, cubana. Oi. Natália, que doutor senhor aceitou ela? Chegando uma hora. Tá, uma hora dessa. Tá, você não vai entrar no celular da mãe. É, tá aqui. Isso aqui eu sei. Não chegou ainda o negócio de Natália, não. Natália tá perdendo muita aula. Já falei até com ela. É da avó, eu sei. Dona Lione. Agora que chegou. Natália, Natália. Você tá chegando muito atrasada nas aulas, Natália. Tá perdendo os conteúdos, Natália. Vou falar com sua mãe de novo, viu? Falar com sua mãe de novo. Não pode estar acontecendo isso, não. Você tá caindo muito, caiu muito do ano passado pra cá. Vou falar com sua mãe, pra eu orientar sua mãe também, viu? Tá caindo, tá caindo muito sua qualidade. Você, aluno, anota 10, tá sempre no primeiro lugar e tá chegando sempre atrasada. Observe isso aí, viu? Tá perdendo conteúdo. Vou, depois eu vou ligar pra sua mãe. Aí, todo mundo já fez. Então, coloque seu nome. nome, nome, quer dizer o primeiro nome. Aí, no meu caso, eu vou botar o nome de quem? Quem é que eu preencho aqui? Eu preencho com o nome de quem? Eu boto o nome de quem? Quem quer que eu boto o nome aqui? Como tá, Micaela? Eu, professor. Vamos. Eu quem? Ingrid Ravena. Ô, Ingrid. Ingrid ou Ravena? Vamos lá. Ingrid. Aí, pode ser Ravena. Ravena, não. Seu nome é Iana. Viu? Meu nome é Iana Ravena. Iana Ravena, sim. Não, professor, tá errado. Iana é só com N. Ravena é com dois N. Ah, tá. Olha, Ingrid, Ingrid, Ana Ravena. Aí, quem tem? Maria José, Maria Carolina, Maria Ivone. Eu não sei o que falar agora, porque você já descarregou, viu? Tá certo. Apelido. Apelido. Então, você bota aí seu primeiro nome, viu? No nome. O apelido, em espanhol, é o sobrenome. É o nosso sobrenome em português. E lá é o contrário, né? Então, apelido. Qual é o seu apelido, Ingrid? Vitória. Não, mas aí aqui o nome é Ingrid Vitória, né? É. Ingrid Vitória. E qual é o seu apelido? Araújo. Araújo. Muito bem. Qual é o apelido de Iana Ravena? Alves. Alves. Qual é o... Você tem sobrenombre, que em português é apelido, Ingrid? Tipo, o outro do nome? É não, é o sobrenombre, é o apelido. Alguém chama você de Ingrid, de Vitorinha, sei lá como é que chama. Oi? Oi, Ingrid Médio. Ah, então não tem, ela não tem. E Iana Ravena tem sobrenome? Tem, sim. Diga aí. Vena. Vena. Então, aí... Certo? Vena. Então, tem o sobrenome. E sua nacionalidade, qual é? Brasil. Aí, no caso, é Brasilena. Certo? Tem que botar em espanhol. Aí, deixa eu ver aqui uma coisa. Tá bem, professor. Ok. É Brasilena, Brasilena. Aí, tem um acento aqui, ó. Saber que tem um acento. Brasilena. Certo? E brasileiro. Brasileno. Eita, isso aqui é difícil, viu? Brasilenha. Eita. É... Brasilena. É, brasileeno e brasileena. Brasileño, brasileño, brasileña. É brasileño, brasileño, brasileña. Brasileña, brasileño. Ok? Tudo certo aí? Certo. Tá certo. Deixa eu ver se deu duas horas de aula. Deu aqui, duas horas. Ah, não. Deu pouco ainda. Ainda tem muito para fazer. Não, professor. Certo? Agora, vocês vão pegar a matéria de vocês de literatura. Vamos pegar a matéria de literatura. Agora vai ser literatura. Vai até 11h30, não é, professor? É, vai até 11h30, 11h40. Pega aí a matéria de literatura. Vou parar aqui o compartilhamento. Profissão, já está assistindo a literatura. De literatura. Oi? Já está assistindo a aula, foi, viu? O professor lá dentro descarregou. Tá certo. Tá bom. Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.